Na próxima semana acontece a Semana Internacional do Café e um dos grandes momentos é a revelação do concurso Cuff of the Year. A Semana Internacional do Café é o maior evento cafeiro do ano. O intuito é conectar e gerar oportunidades para toda a cadeia do café brasileiro no acesso a mercados, conhecimento e negócios, envolvendo assim produtores e consumidores. Então, a Semana Internacional do Café está chegando, é agora de 18 a 20 de novembro. Será um evento 100% digital, desde 2013 a gente realiza em Belo Horizonte. Esse ano, por conta da pandemia, tivemos que adaptar ele para o meio online e estamos com muitas atrações esse ano, exatamente porque, com a permissão de ter muitos conteúdos, a gente conseguiu agregar muitos workshops, a parte toda de palestras, painéis. Teremos dois estúdios também de atrações aí com transmissões ao vivo de conteúdos bem diferentes, assim, sobre café, desde a produção até o barista, até a cafeteria e também para quem é apaixonado por café vai poder aproveitar gratuitamente esse conteúdo no nosso evento. Durante o evento, além das inúmeras atrações que irá acontecer de forma totalmente digital, os produtores vão contar com um dos momentos mais esperados, que é o Cup of the Year. O concurso é voltado para produtores de todas as regiões do Brasil. Nós temos quatro categorias esse ano concorrendo, então os produtores que enviaram amostras para nós durante a safra agora, vão receber o resultado no dia 20 de novembro. Esse ano o concurso recebeu mais de 400 amostras, um trabalho que o produtor se dedica ao longo de todo o ano para conseguir a melhor bebida. Nós tivemos uma grande receptividade dos produtores que são da espécie arábica e também da canéfara, conilongo robusta, que são as duas categorias que a gente trabalha. E esse ano a gente teve também uma novidade, que foi a categoria fermentação induzida. Então, para aqueles produtores que trabalham com esse tipo de processamento pós-colheita, eles também puderam enviar suas amostras. Os cafés selecionados passaram por diversas etapas e, para isso, foi necessário seguir alguns critérios. A seleção é feita através da prova tradicional, que são o Q-Graders e R-Graders, que são profissionais certificados para fazer essas provas desses cafés. Esse ano, por conta da pandemia, nós adaptamos o regulamento e enviamos esses cafés para 10 núcleos pelo Brasil. Então, esses cafés circularam por vários lugares, sendo provados de forma, as cegas, que nós chamamos, de forma codificada. E depois dessa prova, agora, eles vão receber uma última nota, que é do público que vai nas cafeterias também provar. O produtor que se inscreve no concurso sabe dos grandes desafios, mas o resultado final é o que atrai os participantes. E a premiação, o troféu, que é o grande, que as pessoas gostam de ter essa premiação. E também nós temos a possibilidade da pessoa ter o marketing do seu café aí no Brasil todo. Porque os cafés que ganham o Coffee of the Year, eles têm uma grande visibilidade dentro da cadeia do café e também para os compradores poderem adquirir esses logs. Obrigado. Obrigado. Obrigado.